Ela nasceu da necessidade do constante aperfeiçoamento dos seus colaboradores e da possibilidade de ofertar capacitações aos juridicionados de todo o Acre. Assim, nascia a Escola de Contas, em 19 de fevereiro, por meio da Resolução 51, na gestão do então presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. A escola foi batizada com o nome de Conselheiro Alcides Dutra de Lima, uma homenagem àquele que foi o primeiro conselheiro-presidente da Corte de Contas. Atualmente, a escola dispõe de uma sala de treinamento com mais de 40 lugares, a sala de coordenação e a biblioteca Professor Mustafa Ribeiro de Almeida, em anexo, criada pela Resolução 93, em setembro de 2014. Quando o público da capacitação ofertada em Rio Branco é maior, a escola utiliza o plenário da Corte de Contas. Mesmo sem dotação orçamentária específica, com uma equipe coesa e funcionando na sede do próprio tribunal, a escola vem desde a sua criação ofertando aperfeiçoamento ao corpo técnico do tribunal, bem como aos juridicionados. Todos os anos, o Tribunal de Contas, por meio da escola, realiza seminários e encontros na capital, Rio Branco, e também no interior do Estado. Somente em 2019, foram mais de 1.600 pessoas capacitadas e, desde a sua criação, a escola já certificou mais de 10 mil pessoas. É por meio da escola de contas, conselheiro Alcides Dutra de Lima e o Tribunal de Contas do Estado do Acre, vem cumprindo sua função pedagógica. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho